Bom, meus amores, então o negócio é o seguinte, a partir de agora iremos dar o play em O Enigma do Edifício Joel Mané, que passou no Linha Direta em 2005. Esse caso, cara, que amedrontou muita gente, deixou muitas crianças e adolescentes dormindo com a mãe por uma semana, eu me enquadro que cagaço na infância, né? Infância barra adolescência aí, eu lembro da sensação até hoje. Gente, foi horrível, eu fiquei com muito medo e como eu comentei já, faz muitos anos que eu não revejo, vamos ver agora, né? Revê, acredito que todo mundo já assistiu, quem não, se achegue, bora, porque, pô, o Edifício Joelma é um caso muito famoso, né? Que aconteceu aí em São Paulo, incêndio e tudo mais e, cara, não sei se eu vou ficar com medo, espero não ficar, agora é uma da manhã. Uma e sete da manhã, e vocês estão aqui comigo para darmos o play nesse episódio do Linha Direta, que foi assim, cara, só quem viveu sabe lá em 2005, entendeu? Olha o prédio, gente, tá muito alto, peraí, cemitério São Pedro, 1990. Essa simulação eu já me cagava. Você ouviu um grito? Ó, nossa. Deve ter alguém que tá sofrido. Gente, mas fala pra mim, quem que vai no cemitério à noite rezar? Pelo amor de Deus, Michael revendo seus traumas, sim. Essas simulações eram bizarras, gente, mas quem que vai no cemitério à noite rezar? Enfim, eles estão lá e vocês estão vendo que eles estão escutando gritos, né? Também, gente, no cemitério de noite. Pelo amor de Deus, gente, vai assistir uma novela. Que que tava passando em 1990? Que novela que tava passando aí? Pelo amor de Deus, gente. Luiz Nunes, o zelador do cemitério, tenta localizar de onde vem os gritos. De onde vem os gritos. Nossa. Eu, a senhora que tava aqui... Ah, gente, o relato real. Temos voz pedindo socorro, pedindo socorro. E aí saímos aqui procurando, não achemos nada. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo umas orações lá embaixo. Nossa. Aí conversei com as pessoas lá, ninguém... Gente, o pessoal ia em peso rezar à noite porque... Gente, mas era o costume da época, é isso? Em 1990, tava passando o Rei do Gado. Ficava em casa assistindo o Rei do Gado. Vai pro cemitério à noite, pô. A senhora ouviu um grito? Grito? Não, não ouvi nada. Vocês ouviram alguém pedindo socorro? Ó. Nossa. Encontrou alguém? Não. Não ouviu nada. Não ouviu nada. Eu tô por socorro, meu filho. Você tem que ajudar. Gente. Nunca no Brasil que iria procurar quem tá pedindo socorro no cemitério à noite. Pelo amor de Deus. Dois dias depois. Os gritos continuam, gente. Dois dias depois. Ela falou pra mim, se o senhor descobriu de onde vier aqueles gritos, eu falei, eu descobri. Nossa. Arrepiei. Surpreendentemente, quando o Luiz joga água nos túneis, os gritos silenciam. Meu Deus do céu, gente. Vocês pegaram? Puta que pariu. Os gritos vinham dos túmulos e ele jogava água. Os gritos paravam. Aí nós fizemos isso. Começaram a jogar. Graças a Deus. Agora, acalmou. Para Luiz Nunes, os gritos saíam daqui. Olha lá. Dos túmulos de 13 pessoas que morreram queimadas numa das maiores tragédias da cidade de São Paulo. O incêndio do edifício... Olha lá, ó. 74. Esses 13 corpos jamais foram identificados. As 13 almas, gente. 13 corpos que nunca foram identificados. Daí foram enterrados, né, esses corpos, porque um do lado do outro. E tem até hoje, gente. Isso daí é um ponto turístico, tá? As pessoas vão visitar o cemitério pra visitar esses túmulos aí. É super famoso, entendeu? As 13 almas do edifício Joelma. Somente Deus... Olha o que tá escrito na lápide. Somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz. 2 de fevereiro de 1976. Incêndio do edifício Joelma. Nossa, cara do céu. Nossa, deve ser uma energia pesada. Meu Deus. Iria visitar? Iria. Mas de dia. Não do edifício Joelma. Gente, foi um filme de terror, né? Boa noite. Começa hoje o Linha Direta Mistério. Uma série de reportagens sobre fatos intrigantes e assustadores que a ciência dificilmente consegue explicar. Ai, cara. Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma. Eu não pare de ficar arrepiado. Na época, um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo, em 1974, o Joelma ardeu em chamas por mais de quatro horas. Nossa. Foram trezentos e quarenta e quarenta e cinco feridos. Meu Deus. E cento e oitenta e nove mortos. Numa tragédia que parou o Brasil. Gente, do céu, cara. Tragédia a um enigma. Até hoje, trinta e um anos depois do incêndio. Ó, trinta e um anos depois. Gente, vocês já viram o vídeo? Os vídeos reais? As pessoas pulam. Vocês já viram? Arrepia até os cabelos do cu, né? Especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Ainda tem uma remanescência de pessoas que morreram com fogo, que morreram com uma porção de sofrimento. Nossa. Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição. Alguma energia negativa tem, isso não tenho dúvida. O espírito, a... O pessoal que trabalhava lá. ...de muito longe na humanidade. No caso do edifício Joelma, ele se aproxima muito de um modelo que já foi constatado em mais de 130 sociedades humanas, de que o espírito, o fantasma, ele é associado sempre a um evento violento, a um evento não terminado. Quer dizer, que a pessoa não morreu normalmente. Ou ela morreu por alguma violência, ou por alguma forma não explicada. Para tentar entender o que chama de maldição, vamos voltar no tempo e investigar a história do lugar. Onde hoje... Quem aí já passou, gente, em frente ao prédio? É o edifício Joelma. Antes existia uma casa. Nossa, vai contar a história antes. Vive o professor de química Paulo Ferreira de Camargo. Nem faço questão, sensação esquisita. Então, esse poço fica ou não fica pronto? Tá quase, pessoal, tá quase. Amanhã a gente termina isso. Eu preciso cava mais fundo, hein? Tem mais fundo, hein? Pode deixar, professor. Vai ficar do jeito que o senhor pediu. Eu acho que esse homem tá cavando o túmulo. Ele mandou fazer, um mês antes, um poço no fundo do quintal. Foi feito um poço. Alegando que precisava fazer pesquisas com água. Por isso, os vizinhos não estranharam muito, nem a própria família. Eu tenho foto dele aí tocando piano. Na tranquilidade do lar, ainda quando os problemas não o afligiam. Nossa, que ano que foi isso, gente? 1948. Paulo mora com a mãe e duas irmãs. Ah, esses quadros. Esses quadros é bizarro, hein, gente? Casa de vó. Casa de vó sempre tem esses quadros aí, ó. Nossa senhora. Meu Deus, eu tô todo arrepiado. Eu já fiquei arrepiado várias vezes aqui, entendeu? Olha, ele tá esquisito, hein? Olha, aqueles quadros lá atrás, gente do céu. Nossa, o cara pegou uma arma. Virou a MTV, viu? Sem motivo aparente, Paulo Camargo mata a mãe e as duas irmãs de uma só vez. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que quer ir? É tudo que eu tô fazendo. Nossa, como isso... Como isso me amedrontou, cara. Ah, meu filho, para com isso. O que é que eu tô fazendo, Paulo? Vai lá. Minha filha! Não, Paulo! Pê. Mais uma. Não, Paulo! Não! É aquelas fotos que colocam nas lápides, exatamente. Nossa. Gente, ele matou todo mundo. Meu Deus do céu. Foi até o Paraná e passou um telegrama pra ele próprio, alegando que houver um desastre e a família toda perecera. Dezenove dias depois, a polícia recebe uma denúncia e vai até a casa de Paulo. Professor, você tem noção de que... Esse posto... Mas tem noção de que isso aconteceu real mesmo? Que doideira, né? Pras minhas pesquisas. Pesquisas? O posto pras pesquisas. Por que o senhor não tá usando o posto? Eu não precisava mais ver. Pesadíssimo, cara. O senhor tem recebido notícias da sua família? Notícias? A minha mãe e as minhas irmãs morreram num acidente de carro, seu delegado. Mas a polícia do Paraná não confirma essa história, professor. Eles dizem que não consta nenhum acidente com três mulheres mortas. Eles estão mentindo. O senhor não ouviu no telegrama. Calma, tá tudo bem. Meus péssimos. O senhor se incomoda de me mostrar sua casa? A polícia tem duas oposições para a motivação do crime. A primeira é que a família teria rejeitado uma namorada de Paulo. E a segunda, Paulo teria matado a mãe e as irmãs. Porque elas portavam graves problemas de saúde. Nossa! Mas aí o Paulo é um grande filha da puta, né, gente? Me assustou tanto na infância isso, cara. Que assim... Daqui a pouco eu fico até emocionado. Emocionado por um lado negativo. De medo. A respeito da viagem da sua família, ela viajou por quê? Foram visitar parentes, seu delegado. Parentes? Quantos quartos tem a sua casa? Ai, que horror! Pá! Meu Deus do céu, olha o viajinho. Os fantasmas aparecendo ali, meu Deus! O senhor está se sentindo bem? Três pessoas não somem assim sem deixar rastro. O cara estava ligado já, ó. O mistério da morte de toda a família nunca foi desvendado. Ele se matou, gente. Ele se matou. E começaram a escavar o poço. Se encontraram os três corpos. Olha lá! No resgate dos corpos... Olha isso! Um bombeiro morreu vítima de infecção cadavérica. Meu Deus, cara, eu não lembrava disso. Infecção cadavérica. O bombeiro morreu. Cara, olha essas reportagens do jornal da época com as imagens reais. Coisa horrível. O triplo assassinato que teve um suicídio abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do poço. O crime do poço. O lugar ganhou fama de mal-assombrado. Nossa senhora! Exatamente aqui nesse lugar ficava a casa do professor Camargo. Olha isso, cara. No número 104 da rua Santo Antônio. Em 1972, a casa foi demolida e construíram no lugar um prédio de linhas modernas para a época. Foi difícil, Joelma. No local, nesse local delicioso com uma vibe incrível, foi construído Joelma. Aí vocês esperam o quê? Hã? Eram 20 andares ocupados por escritórios de um banco. Os seis pavimentos inferiores ficavam em estacionamento. Chegaram até a mudar o número do prédio. Mas a maldição nunca foi esquecida. Misericórdia. Permanece um registro, primeiro, de pessoas que sofreram muito e permanece também um registro de vultos que estão realmente se manifestando ou durante a noite que as pessoas podem escutar ou através de gemidos, de vultos ou de barulhos. Por diante, mais de mil pessoas circulam pelo Joelma. Vai lá, vai começar... A processadora de dados, Volkmar, 21 anos, e o irmão Álvaro trabalham no banco que fica no prédio. Pois é, filme de terror que é assim, né? As pessoas vão no lugar errado. Volkmar. A família de Volkmar é espírita. Segundo a mãe dela, eles conseguem se comunicar com os mortos. E o cartão corria. Olha lá, gente. Me mentalizava, né? Meu Deus, cara. E ela dava as respostas. Com a letra do alfabeto, formava a palavra. Eles sempre iam comigo ao centro, espírita, kardecista. Então eles tinham uma cultura espírita. Sexta-feira, oito da manhã, vigésimo terceiro andar. Se todo dia fosse sexta-feira como hoje, aí sim eu seria feliz. Mas eu tô louca pra chegar segunda-feira. Aí, por favor. Eu, hein, Volkmar? Você deve tá maluca mesmo. Ai, mas por que segunda-feira, que é o dia mundial da preguiça, hein? Na segunda-feira ela iria fazer a inscrição na USP que havia passado. Eu vou realizar meu sonho. Esse caso é famoso. O Chico Xavier entrou nesse caso depois. Ai, já quero ver já. Tá bom, vai pra gente, né, Volkmar? Você vai parar de trabalhar, Volkmar? De jeito nenhum. Ah, bom. Preciso ajudar a minha família. Já quero ver o que o Chico Xavier tem a dizer sobre isso. Tá vendo? Merece ser a futura professora Volkmar. Aham. Meninas, estudem para a prova. Quatro andares abaixo de Volkmar está a secretária Nádia Maria. Nossa, o senhor Adriano se amadrubou hoje, hein? Você teve algum pressentimento, alguma coisa assim? Eu fui muito gozado que a minha mãe teve. Olha, sobrevivente. Na hora que ela acordou, me chamou, ela falou, eu acho que você vai casar com um médico. Que eu sonhei com você abraçada com dois homens de branco. Ela falou, não vai trabalhar hoje não, fica em casa. Vai se bater papo. Ah, ele psicografou a carta das vítimas. Pode ser, né? 8h45 da manhã. Um curto circuito no ar-condicionado é o primeiro sinal da tragédia. A ligações do ar-condicionado passavam embaixo dos forros. Esse forro era de material combustível. Então a propagação do calor foi muito rápida. Estão dizendo que o Pet está pegando fogo. Como assim pegando fogo? Como assim? Você já avisou alguém que está pegando fogo? Gente, eu acabei... O prédio está pegando fogo? Mal do tempo de colocar as coisas da mesa. Começou uma gritaria. A simulação é dela ali. Fogo, fogo, fogo. Ai, eu quero sair daqui. Peguei minha bolsa, meu guarda-chuva. E fui querendo descer. Vamos? Não, não deve ser no mesmo prédio não as gravações. Eu acredito que não. Gente, eu acho que o prédio está pegando fogo. Ai, paro de brincadeira. Atenção, começando a se instalar. Gente, eu estou não pegando fogo. Eu viro o desespero. A hora que eu fui descer, não tinha mais como descer. Estava todo mundo subindo. Nossa. Nádia consegue passar pela multidão em pânico. Meu Deus, cara. O pior de tudo é você procurar a saída e você vê que não tem ali. Porque na descida está todo mundo subindo. Entendeu? E aí? Aí fodeu tudo, cara. Volkmar e as amigas não têm a mesma sorte. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha lá as imagens reais. 13 pessoas tentam escapar pelo elevador. Mas elas não conseguem se salvar. Nossa, gente. Eu acho que o pior é isso. Você entrar em elevador num prédio que está pegando fogo. Gente, sempre dá merda isso. Sempre dá merda. Olha. São 13 torrões, né? Completamente carbonizados. Tem as roupas delas aqui também. Ah, são as 13 almas. Estão tudo enterrado aqui. São as 13 almas que estavam no elevador, gente. Nossa, cara. Que desespero. 13 pessoas que sequer tiveram a chance de serem identificadas ou entregues à família. Não teve nem como. O calor chega a 700 graus centígrados. Virou um espetáculo aqui. Um espetáculo dramático, né? Meu Deus, cara. E as pessoas olhando, as pessoas desesperadas procurando parentes. Horrível. Eu tô ficando todo arrepiado aqui a todo momento. Gabs. Até se eu entro no elevador no meio do incêndio. É o desespero, né, cara? Você quer sair. Era só a morte ali chegando. Não tinha outra alternativa. Só se escapa por onde. Vou lá. Não dá. Ou você morre queimado, ou você morre saltando do prédio. A maioria dos ocupantes desse prédio do Joelma, ao invés de descerem as escadas, subiram e chegaram nesta parte do prédio. Só que o calor irradiado, pra se ter uma ideia no incêndio, atinge 700 graus. Derrete o vidro, derrete o alumínio. Funde o alumínio. Funde os metais. Foram tudo queimada. A maioria das pessoas que chegaram em cima do telhado do edifício Joelma, queriam respirar. E ao tentar respirar, eles chegavam próximo do muro, da mureta do prédio, e olhavam pra baixo, e ao olhar pra baixo, aspiravam o ar aquecido. Nossa. E essas pessoas morriam por asfixia mecânica. Ah. Seria o mesmo que eu colocar água na chaleira pra ferver? A água na chaleira ferve a 100 graus. Eu tiro a tampa e ponho o rosto em cima. Meu Deus. Minha pessoa respirava um ar aquecido de 600, 700 graus. Meu Deus. Cara do céu. Gente, eu não lembrava desses detalhes. Entendeu? 700 graus. Vocês tem noção? Respirar aquilo na sua cara. Como é que eu consegui sobreviver? No estado que eu tava, que eu tava no estado lastimado. Eu tava postada com as pessoas me segurando também, me ajudando. Olha isso. Essa imagem é assustadora demais. Descia um bombeiro, se abaixou. As pessoas que estavam melhor, ajudavam as outras a subir. Falei, bom, existe uma chance ali. É ali que eu vou correr. Aí Deus me deu uma força tão grande, não sei de onde venho, que eu tava com meu pé inteirinho queimado. Fiquei de pé, fui lá, implorei pro bombeiro. Ele falou, você fica quietinho que da próxima vez vai ser você. O que você sente assim quando você passa em frente ao Joelma? Qual o sentimento? Ainda me dá um arrepio. Olha lá, até hoje... É um calafrio, uma coisa... Chegou a entrar de volta lá perto? Nunca mais. Quem que voltaria, gente? Depois de um desastre desse, quem que voltaria no local? Jamais. Volkmar e as amigas não sobrevivem ao incêndio. Horas depois, o corpo de Volkmar é encontrado pelo irmão no Instituto Médico Legal. Álvaro não tem coragem de contar que a irmã está morta. Nossa, mas... Como assim, gente? Mas, segundo a mãe dela, Volkmar reaparece. O Álvaro já me achou. Quer ver onde estou? Foi aí que ela me apareceu e falou, mãe, ele já me achou. Álvaro, você encontrou sua irmã? Ela mesmo foi avisar. Meu Deus do céu. Entraria no edifício para conhecer? Eu entraria. Pior que eu entraria. Sou curioso, né? Cara, imagina a energia do lugar. Vocês imaginam a energia do lugar? Nossa. Como será que está hoje em dia aí? Quer ver como ele me achou, mamãe? Tem que ver. E me mostrou. Eu vi direitinho ela deitada. O nome. Eu não sabia que o Álvaro colocou, prendendo no sutiã, o nome dela. Mas lógico, eu não podia dizer o que estava acontecendo comigo. Porque o colega dele podia dizer, essa velha está maluca, né? Hoje se sabe que o nosso cérebro, ele tem áreas no interior do cérebro. Vocês acreditam? Gente, eu acredito muito nisso. Mas muito, velho. O que essa senhora está dizendo é 100% real. Gerar alucinações, até mesmo em pessoas normais. Valkyria, mãe de Volkmar. Pede ajuda ao médium Chico Xavier para se comunicar com a filha. Dizem que proibiram a entrada de pessoas que não são moradores de lá agora. Mas será que é um prédio comercial? Ainda? Faz dois meses. Todo mundo acredita, hein? Chico Xavier. Os espíritos de dois poetas teriam contado a Chico Xavier que as vítimas do incêndio do Joelma eram reencarnações de mortos do século XI nas batalhas das cruzadas para a reconquista cristã de Jerusalém. O que nós ouvimos de Chico Xavier foi de que muitos casos guardavam relação com os piratas. O prédio de advocacia. Eu acho isso uma coisa terrível, uma religião falar isso sinceramente. Porque significa que isso é um ciclo de vingança que não termina nunca. Então a humanidade nunca vai ter paz? Isso, pra mim, são justificativas que não encontram... E aí, Fábio, tudo bem? Assim, uma consonância na lógica, né? Claro que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas foge um pouco a lógica esse tipo de coisa. E significa que uma geração que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, ela tem que ser punida com coisas violentas. Você não acredita, cara, em reencarnação? Volkmar, através de cartas psicografadas pela mão do médium, esclareceu como foi a própria morte e a passagem para a vida espiritual. E eu vi ela entrando na porta, chegou atrás do Chico com as mãos assim no ombro do Chico. Meu Deus. Aí o álcool viu que eu estava chorando. Aí falou a mamãe, tá vendo a Vuk? Pensou, né? Não falou nada. E eu também não falei nada pro Chico. Sai daqui, olha lá, gente. O besorrinho veio. A gente passou a reunião, aí o Chico foi e falou pra mim. A Vukmar esteve aqui. Nossa. Ela disse para a senhora procurar um cartão. Um cartão. Da boate Kiss é pesado, hein? Esse cartão, eu não sei do que ela está fazendo. Tem linha direta da boate Kiss? Um cartão que ela tinha preparado. A senhora não sabe o que é? Deus. Será que é o cartão do alfabeto que ela usava para se comunicar com os... Isso é linha direta, Fábio. Edifício Joel. Vukmar, marca a data para mandar a mensagem. Olha lá. A Vukmar está pedindo para a senhora ir no Chico Xavier. No dia 13 de julho. Nossa. Esse daí era o cagaço de criança, viu? Essas aparições. Essas aparições. Vukmar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do avô. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida Mãezinha, meu querido Alvo e o irmão dela. Primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e bênção que rege a querida mamãe para que as forças não me faltem. Agora que tenho lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, Mãezinha querida, que o umbrado torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós. No Bial, né? Especialmente por mim. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo. E sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa. Procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou. Que me colocou na condição de ser socorrida. Mas eu não lembro se teve um bate-quise. Porque quando as pessoas estão muito desesperadas, não há condição de você socorrê-las espiritualmente. Essa é a mensagem de sua filha. Ela assinou por cinco vezes para demonstrar à mãe a autenticidade daquela mensagem que estava sendo recebida pelo médico. Eu nunca vi um caso como esse. Essas fotos, gente. Olha lá o filme. Não é o filme? Em 1979, a história de Volkman se transformou em um filme dirigido por Clery Cunha. Eu não assisti esse filme, gente. O roteiro é baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier. Gente, o roteiro é baseado nas cartas. Eu preciso assistir esse filme, gente. Como que eu nunca vi? Vocês já viram? No livro Somos Seis. No filme, Volkman é interpretada pela atriz Bete Goulart. Bete Goulart. Me ligaram falando sobre essa história. Eu falei, mas vocês vão fazer uma história que foi psicografada? Só você, Fábio, que está com medo? Quem autorizou? A mãe autorizou. Eu falei, não, nós temos uma autorização da própria. Falei, como assim? Olha lá. Nós temos uma psicografia dela nos autorizando a fazer. Eu falei, eu gostaria de ver essa psicografia. Meu Deus. E eu li a psicografia. E ela dizia uma coisa que foi o que me convenceu a fazer o filme. Ela dizia que se as pessoas envolvidas no filme Fizessem o filme com uma bandeira de fé A todas as pessoas que encaram a morte como um fim E começam a partir daí E a descobrir que a morte não é um fim Que é simplesmente uma passagem Que não só ela daria autorização Como ela estaria ajudando a todo o processo Então, na verdade, quem me convenceu a fazer o filme foi ela Foi a própria Jesus amado Cara, eu fiquei arrepiado De novo A atriz é incrível Ela é meio global, né? Gente, eu preciso assistir esse filme, pelo amor de Deus Eu vou ter que assistir essa semana Quando eu contracenei com a Beth lá Eu senti, assim, uma luz muito especial em volta dela Ela é uma excelente, maravilhosa atriz Mas ali ela estava possuída por uma luz muito divina Durante as filmagens Outros fenômenos misteriosos ocorreram Nossa Ação! Pelo amor de Deus, alguém está aqui Calma! A gente precisa estar calma A gente vai ter calma, a gente vai morrer É que é o calor, hein? Na filmagem A cena... Ai, que horror! Ai, que que é isso? Gente do céu, olha isso! Não, aqui é a simulação, tudo bem Mas assim... Já estou com medo Entendeu? Registrada por um fotógrafo Meu Deus, quer ver o que vai mostrar? Ai, meu Deus do céu! Puta que pai, eu... Gente, a foto real Gente, eu estou com medo Socorro Fotógrafo fez Olha aquilo ali do lado Meu pai amado Meu pai amado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai, que horror! Se zoom! Que realmente aquelas fotos não foram encavaladas Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mas isso acontece com uma comprovação mesmo São alguns fenômenos espíritas que acontecem com essa função, né? De comprovar a real existência de um mundo espiritual Se você fechar um pouquinho nessa lateral aqui, você vai encontrar uma pessoa Olha lá Olha lá Gente, olha lá Nossa Meu Deus do céu! Você vem aqui no vestido dela Tem outra Por exemplo, você vê uma criança nessa lateral aqui A energia pode virar a matéria, a matéria pode virar energia? Sim Em determinadas condições isso pode acontecer E explicar talvez até muitos mistérios que a gente não consiga entender direito Mas o fato é que se existir alguma outra forma que se postula que seria, por exemplo, o chamado espírito Ele não teria massa e nem teria tão pouca energia Mas teria uma outra coisa totalmente diferente Ai, vamos... Vamos parar por aqui? Depois do incêndio, o edifício Joelma ficou durante quatro anos fechado para reformas Quando foi liberado... Com todo respeito, gente, mas acho que é uma mancha na parede Esses outros aí que apareceram, não sei, me gerou dúvidas, eu confesso É igual aquela parada do disco ao contrário, sabe? Que quer achar uma mensagem subliminar ali no disco, enfim Praça da Bandeira Praça da Bandeira Mas logo foi tudo resolvido Mas segundo testemunhas, os espíritos dos mortos Até hoje vagam por aqui Eu na época trabalhava numa empresa de estacionamento E o funcionário... Gente, pesquisa aí, hein 2005, Fábio Pesquisa aí, gente Edifício Joelma 2024 O que que é hoje? Pesquisa aí pra gente, alguém Muita gente me admirou Como é que você tem coragem de morar aqui? Morar na garagem? Gente, a pessoa morava na garagem do Edifício Joelma Esse cara é doido Tá parecendo o Harry Potter falando na língua de cobra, né? De noiva? Por que de noiva? De noção muito grande Arquitectonicamente De pintura Mas ainda a memória Ainda tá permanecendo ali Trabalhou um rapazinho Motorista da perua Carregava malote à noite Ele tava na rampa Eu jamais entraria aí à noite Ele se assustou E nunca mais deixou a perua na rampa Dizem que quando chama Jamais entraia nessa porra Dizem que ele tá chamando pra lá Pra bote Muitas vezes o que se chama de fantasma Não é fantasma Não respondam, hein? Isso é real Escutou chamando pelo nome? Não respondam Não é uma coisa que a gente vê Assim como se fosse uma figura Transparente Ah, continua sendo um centro comercial Mas é uma sensação forte De que você tem uma presença no lugar Ou você ouve ruídos estranhos Você ouve passagens de vento Inexplicadas Coisas do gênero Nesse caso Pode ser grandemente explicado Por alucinações Provocadas por sugestão Muitas empresas Que tinham um escritório no Joelma O tanto que eu já respondi distraída E tá vivíssima, né, cara? Responsáveis pelo comitê de transição Da equipe do prefeito José Serra Passam a usar uma sala do prédio Pouco antes dele assumir a prefeitura de São Paulo Por prevenção Eles chamam uma monja budista Para purificar o local Que isso, gente? Ao adentrar no elevador Senti Muita Necessidade Da iluminação De Buda Nossa Por favor, senhora E aí, Cid? Ó, Cid tava num date Eu acho essa história de fantagens Uma bobagem Pra mim, quem morreu Morreu A vida é um círculo, senhor Não é que morreu, acabou Ela continua As pessoas que morreram aqui Morreram com muito sofrimento E este sofrimento Segundo o ensinamento Então, os paranormais Se não se faz Se não se faz As orações Ou se não Tenta se elevar Através de orações Este Espírito Esta alma Ela continua No local Ué Mas essas almas Não tiveram tempo de ir embora? Tanto de alma O tanto de alma Que deve ter esse local, hein? Meu Deus do céu Quintanos Bom, agora nós vamos orar Segundo os ensinamentos de Buda Pra que elas consigam O mais rápido possível A reencarnação iluminada Sentir realmente a necessidade de orar e muito Está frio aqui, né? Nossa O ar condicionado está ligado, será? Não tem ar condicionado O prédio está vazio Então que frio é esse? Não sei Tomando café desnatado? Lógico que a gente não Consegue identificar um por um Os espíritos Mas a gente nota Dentro da religiosidade Já que a gente acredita Na vida Pós perda da matéria Ou seja A existência do espírito Você ouviu alguma coisa? Gente, quem não acredita, né? Não estou gostando muito daqui, não, hein? Não, tem gente que não acredita Mas assim A senhora viu uma moça, não viu? Com certeza Sentir Os espíritos Vários Não só um, dois E essa simulação Que fazia a gente cagar nas calças E fiz uma oração Pedindo A iluminação de Buda Para aquele local E para os espíritos Que eles consigam o mais rápido possível A reencarnação iluminada É por isso que em certos lugares Em certos determinados pontos telúricos Existe muito acidente de carro Ou certos acidentes específicos De crimes Também, gente Tudo começou com o poço O poço da Samara E o Paulo Que matou todo mundo E se matou Do bairro de Vila Opina Nacionaleste de São Paulo Eu vou nesse cemitério ainda Gente, eu vou nesse cemitério ainda Quando eu for pra São Paulo E eu ficar lá Assim, alguns dias Eu vou nesse cemitério Eu vou fazer um vlog ainda, hein? Eu vou visitar esses túmulos aí Das 13 almas Escreve E centenas de pessoas Vêm rezar Pelos 13 mortos Que nunca foram identificados No incêndio do edifício Joelma São as chamadas 13 almas A capela foi construída pelos fiéis E as placas Que cobrem os jardins Em torno dos túmulos São uma prova de reconhecimento Das graças alcançadas Segundo o zelador As pessoas que vêm rezar aqui Acreditam que essas 13 almas São capazes de fazer milagres Muita gente pede Troca de carro Ah, eles pedem as coisas Pessoas acham o carro inteiro Sem mexer em nada Elas pensam que são almas milagrosas São pedidos de casa própria Que as pessoas conseguem Então o pessoal vem Joga água no campo Não, de noite não De dia A explicação pra isso Da neurociência Pra isso é muito simples O nosso cérebro Ele tem uma tendência enorme De ser supersticioso Então Ah, pelo amor de Deus Meu filho Pra as almas E teve esse pedido Foi atendido Quer dizer Ocorreu realmente Ela tende a acreditar Que houve uma relação Entre pedido E recebimento Quando na realidade Não houve nenhum Ah, meu saco Tem qualquer coisa Que for acontecer Alguma coisa De ruim Que for acontecer Vai no cemitério Cid Vai Hoje Hoje O antigo Joelma Tem dezenas De salas vazias Entre elas A sala Onde Volkmar Trabalhava Nossa O incêndio provocou Uma ampla discussão Sobre a lei de segurança Que ela morreu Que ela morreu A cena O local Que ela morreu Cinco pessoas Foram responsabilizadas Pela falta de segurança Do Joelma Todas foram condenadas Mas como era um Clima até pesa Essas imagens reais E nunca foram presas Os atuais administradores Do edifício Não quiseram gravar a entrevista E a tentativa De livrar o Joelma Dos supostos espíritos A boate Kiss é pesadíssima Gente A boate Kiss Eu fico mal Eu fico mal mesmo E algumas pessoas mesmo Podem sentir Que estão passando mal Ou sentindo certas reações De calafrio De coceira Ou de outras reações Epidérmicas Por causa dessa manifestação Que ainda é remanescente No ambiente E como é que resolve isso? Olha Normalmente seria bom Fazer uma desempregnação Uma desastralização Do local Seria Fazer um tipo De um exorcismo Nossa Fazer um exorcismo Do local Que pode ser feito De vários ritos Que são estabelecidos Pela crença De cada um Esses psicólogos Precisam passar Por algo sobrenatural Neurocientista A primeira coisa Antes de a gente Dizer qualquer coisa É comprovar Se esses fenômenos Realmente Existem Durante todos esses anos A mãe de Volkmar Não desiste De se comunicar Com a filha Nossa E ela tem Na véspera Da entrevista De dona Valkyria Aulinha direta Olha lá Segundo ela Volkmar Apareceu Rolou Ai minha filha Que saudades A senhora está Preocupada Mamãe Um pouco Você sabe Como é Falar sobre Tudo isso De novo Ainda mais Para a televisão É tanto Sofrimento Não se preocupe Seu testemunho É muito importante Eu estarei Gente Mas quanto tempo O espírito Fica né Ai eu fico Tão nervosa Eu te ajudarei A falar O que tens de fora Eu estarei Sempre ao seu lado Falou Que eu ficasse Calma Que ia sair Tudo bem E que ela ia Me ajudar A falar O que eu tinha Que falar Eu vejo Como uma prova Que passou Na minha vida Uma prova espiritual E nós vamos saber O motivo de tudo isso O dia que a gente Desencarnar O dia que Chega o meu dia Nós nos encontraremos Se Deus quiser Eu queria só mandar Um beijo grande Para ela Porque eu sei Que não está aqui As histórias Em torno Do antigo Joelmo Ainda são Um grande mistério Uns não acreditam Outros duvidam E alguns Têm certeza De que Tudo é verdade Eu Tenho certeza Que tudo é verdade Não Mas essa coisa Aí ó Essa coisa De tacar A água Nos túmulos Gente Isso daí Me apavorou Por tanto tempo Vocês não estão Entendendo A água Que ele tacava Para cessar Os gritos Ai gente Tenso Acabou Aquela coisa É uma história Passa muito medo Obviamente Quem cresceu Nos anos 2000 Assistiu Com certeza Sentiu um cagaço Alguma vez na vida Por conta Desse caso Do edifício Joelmo Mas ao mesmo tempo É sempre assim Eu assisto Essa parada Do edifício Joelmo Pesa tudo Aqui ó As 13 Parece que as 13 Almas estão aqui Comigo Ai Deus Enfim Enfim As 13 As 13 As 13 As 13 Obrigado.